Toma posse nesta quinta-feira, a partir das sete da noite, a nova diretoria eleita para o triênio 2023-2025 da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares. Além do novo presidente Stefano Couri, empresário do segmento turismo, outros 29 diretores e 6 conselheiros fiscais da instituição vão assumir os respectivos cargos. A cerimônia oficial vai acontecer no Ilusão Esporte Clube e vai complementar as comemorações do aniversário de 84 anos da associação. Deixa a presidência da entidade o empresário publicitário e atual secretário municipal de planejamento, Jackson Lemos, vida longa aí, Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares.